Olá pessoal, tudo beleza? Pra você que eu não me conheço, meu nome é Justin Aze e tá começando aqui mais um vídeo, quase que não sai para o seguinte, estamos aqui de volta de onde a gente parou em Far Cry 5 então, se você é novo aqui nesse canal, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube e de seguir a gente aqui na Twitch, demorou? e é claro, deixa aqui nos comentários, o que vocês estão achando e que tipo de jogo você quer ver eu vir jogar, tá bom? vambora vamos embora acho que aqui eu já resolvi nossas pendências ó, a gente tá perto, vamos aqui que a gente já tá perto aqui mesmo já tá perto aqui mesmo, bora detonar ó, lobinho, ó sai fora, sai fora ó, vocês são chatos, hein, velho caraca, meu tá lasqueira, peraí, jovem ó, quase pereci bora, peitão de aço aham, peitão de aço bora, meu jovem cadê o outro que correu daqui? caixa aqui, eu não vi, cara cadê você, bebê? aham ih, caraca, tem um bicho aqui, peraí sai, lobo daqui você não pode entrar dentro da casa, safado deixa eu vazar cadê o lobinho? lobinho? ó, o lobinho vindo atrás da milhão, ó entra, 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 entra vou pegar esse lobinho aqui vamos lobinho, bora lobinho não era o que você queria? vamos embora, bebê cheio de lobo aqui, hein, velho bora, bora, já era calma, jovem, vocês estão nervosos vamos embora já era aqui peraí, peraí cadê o lobinho? lobinho? já era o lobinho bora bora ali, rapaziada, beleza boa tarde hum, cara aqui tá aparecendo gente pra caramba agora ó, o senhor Meu, meu senhor. Bora, corre não. Corre não. Fala, Dionis. Muito obrigado por seguir, cara. Bora, vai. Cara, mas tem uma galera aqui agora, hein? Olha aí. Olha os pregos aqui. Rapaz, eu toda hora mato um refém aqui sem querer. Toma, sim. Sai da minha frente, lazarento. Olha o portinho aqui, ó. Nem vi o de onde veio. Caramba, vou ficar com esse carro aqui, porque esse carro aqui tem metralhadora. É, por aqui. Ih, carai. Bora, cadê, cadê? Não, não é você, não. É tu. E aí, jovem? Olha lá, Alf. Em breve estarei nesse aí também. Vou respirar aí, eu tô mais ansioso em jogar ele do que esses outros. Pegar meu helicópterozinho. Que já plateou todos os par-cry. Eu até agora só fiz o 3 e o 4. Puxa, aqui já rolou já um... Já cheguei, bebê. Calma aí, jovem. Nossa, na boquinha, na tua garrafa. Ei, o que que é isso, jovem? Pera aí, meu filho. Precisa brincar, não? Perdi meu helicóptero, olha. Olha, que sacanagem. Olha, o que que é isso? Mas o portão do Éden tem uns grupos de gasta circulando. Cash money. Bora. Vai até o Cooper. Calma, jovem. Eu tô chegando. Eu tô chegando, hein. Bora. É piloto de fuga. É piloto de fuga. Encontre as... Provisões do Charlie. Tem uma rapaziada aqui. Pera aí, rapaziada. Pô, se vocês destruírem meu helicóptero, meu irmão, o pau vai torar. Calma aí, deixa que eu faça isso sozinho. Aí, ó. Olha que burro. Pera aí, fila da mãe. Pera aí, fila da mãe. Bora começar a brincadeira. Olha a bomba! Tô aqui, ó. Calma. Hum, safado! Ferrou, ferrou, ferrou bonito, ferrou bonito, ferrou bonito. Não, mas errou ela. Caraca, meu irmão. Hoje eu tô ruim na mira. Ah, tem um prego ali. Tá explicado. Mano, eu tô bem aqui do lado. Pró. Tem um bichinho aqui, ó. Tô fazendo aí, doido. Tem mais um tiozão aqui. Ih, o que era? Deixa eu pegar ele na... Na surdina. Surprise, motherfucker! Já era. Ó, meu helicóptero. Caraca, velho. Que bicho burro que eu sou. Caraca, pera aí, rapaziada. Alguém... Alguém foi meramente devorado aqui, velho. Não, olha ao redor. O chalé é muito óbvio. Que tal um porão? Alguma coisa que levaria pro subsolo. Simbora. Aí, ó. Ainda não achou? Achei, bebê. Você achou? Bom trabalho. Agora pro próximo. Rapaz... Deve ter bugado pra alguma coisa, né, velho? O meu aqui... Piratex tá de boa. Deixa eu tirar a boa. Bora O que, duro? O que é isso? Sai daqui! Pila da mãe Sai daqui Bora, que os caras estão vindo Porra, pizzazinha aqui zerada Mano, deixa Olha só Cadê os caras, hein? Tá todo mundo aqui, hein? Olha os mané aqui, ó Tô aqui, jovem Mata o animalzinho, não Pila da mãe, peraí Pô, acabou a brincadeira Como é que é, jovem? Você me chamou de fracote Toma aí, ó No meio da sua beija Encontre as previsões do chalé Bem capaz que vai estar bem aqui, ó A UB, né, velho? A UBSoft é foda Toda hora é Você nunca pode confiar nos jogos da UBSoft Calma, minha senhora Você tá muito nervosa Vá até o chalé Cadê o chalé? Cara, esse bugzinho aqui é muito ruim Olha isso Pelo amor de Deus Jorge e Matheus Não dá pra passar por aqui? Oi, tô te vendo pelas câmeras Calma, já Tô chegando, tô chegando Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aí, fila da mãe Você manda eu descer Depois você manda eu subir Vai, 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 vai Falou, falou Ah, moleque, achei O cara tá longe Sai fora Sai fora, sai fora Sai Ai, achei Eita, mas tem uma tropa aqui, doido Ai, calma Controla Vai ser foda Esse quadriciclo aqui é ruim Ih, o cara caiu Peraí Vou mesmo, peraí Já era, seu prego Os outros correram Ô, Zé Beleza, já tá ótimo Volta pra toca do lobo Vale com a toca do lobo Bora Cara, esse quadriciclo aqui é muito ruim Sacanagem, acho que é minha cara Andando Andando Andando, chega até mais rápido Vem, vai, vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tem quadriciclo por aqui, velho. Opa! O quê? O quê? Rapaz! Sai daqui! Não, esse bicho é chato! Tem um tanto de helicóptero ali, velho. Olha o lazarento aqui na minha cola. Tá, aqui. Fala, jovem. Ah, isso aqui já foi equipando-se... Ah, tem um prego. Tem outro prego aqui pra fazer missão. Ali já virou secundário. Como é que eu vou achar esse prego? Aqui. Não, nele não. É isso aqui. E aí, jovem? O que que tá pegando aí? Posso ter sido dura de... Ótimo. Meu amigo aqui disse que a seita tá bloqueando a rádio pirata do... Tum, tum! Duas torres e uma unidade móvel pra lidar. Melhor ir andando. Vambora. Vai até a torre sul. Deixa eu ver se tá longe. Ixi, a marea tá longe pra caramba. E aí, a marea tá longe pra lidar. E aí, a marea tá longe pra lidar. Corre não, corre não. Vai até a torre sul. Sabe, gente? Se dependesse de mim, você já teria morrido há muito tempo. Hum... Mas, Joseph, tem outros planos. E quer conversar com você, então... É isso que vai fazer. Mas, se no culo, meus caçadores vão te dar uma garona até ele. Corta pra mim! Ah, merda. Ele tá atrás de você de novo, jovem. Se cuida. Os caçadores podem estar em qualquer... Destrua... Bloqueador. Tá, cadê a rapaziada? Deve estar chegando perto agora. Destrua a caixa de controle em cima da torre. Pra mim, tanto faz. Desde que faça sair faíscas. Ah, cadê quem tá vindo? Como é que eu vou destruir isso aqui? Será que eu vou ter que ir lá, velho? É, eu vou ter que ir lá, ó. Porra, sacanagem. Desce pra destruir assim, ó. Ai, cara... Ih, caramba! Por que que meu helicóptero tá pegando fogo? Vai, desce! Ah! Safo, lazarento! Olha que cara safado. Eu achei que era um helicóptero. Parabéns aqui, a lá é a missão impossível. Caraca, minha mãe. Eu achei que era um helicóptero. Simbora. Simbora. Espero que não sinta vertigem. Ah, tá de sacanagem. que dá pra destruir com um... Vai morrer. Ó, já tem outro lazarento aqui. Vai, 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 vai. Ih, cara, o que que houve? Vai começar a puxar a lombra de novo. Porra, sacanagem, velho. Um de vocês vai ser forte. De novo, não. Sai daqui, anda. Qual o boss? O senhor dá e o senhor tira. Mas você não é o único a ser testado. Sabia que eu tinha uma esposa. Linda, não acha? Nós íamos ter nosso primeiro filho. Mas a verdade é que não passávamos de crianças. Eu estava apavorado. Ia ser pai. Principalmente pelo dinheiro. Ela não estava. Tinha fé de que as coisas dariam certo. Sempre teve fé. Então, um dia, ela saiu pra visitar uma amiga. Houve um acidente. E o senhor a levou. E me levaram às pressas para o hospital. E me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa, cheio de tubos. E disseram que eu precisava ser forte, porque minha garotinha ia sobreviver. Deus estava olhando por ela. E me deixaram sozinho na sala com ela. Eu só olhei... pra minha filha. Tão indefesa, tão inocente. E tudo que ela tinha no mundo era eu. Um ninguém de lugar nenhum. Um nada. Naquele momento... Entendi que Deus estava me testando. Estava botando um caminho à minha frente. E eu só devia escolher. Então, coloquei minha mão... na cabeça da minha garotinha. Me aproximei tanto que senti seu cheiro. E então rezamos juntos. Por sabedoria. Por força. Aí, tá bom, cara. Você fala demais. Devemos ser fortes. E agora? Agora eu tenho que vazar. Bora, bora. Me dá uma arma, me dá uma arma. Calma, Zé. Cadê a arma? Tem arma? Não, vaza. Aqui. E aí, rapaziada? Cara, essa deslombra aqui é muito chata, velho. Pra onde? Pra onde? Ai, cara. Cara, cara chata. Pra cá? Já era. Tá maluco aqui, ó. Vai, caraca. Ih, eu perdi a arma. Errou. Ah, cara. Vai me matar aqui no meio da lombra? Pra onde eu tenho que ir? Eu já estive aqui, velho. Pra cá, velho. Aqui. Não, o pai é que eu já fiz isso aqui, velho. Toda hora fica repetindo. Vaza. Já era. Nossa, velho. Sim, sacrificar os fracos. Já era. Ai, caraca. Toma aí, velho. Ah, filha da mãe. Pra cá. Olha aí, eu já fiz isso aqui, velho. Tô tentando ficar repetindo. Já era. Ah, vamos entrar. Cara, essa arminha aqui, ó. É fraquinha, velho. E isso aqui? Ai, caraca. Já era que já era. Ai, fila da mãe. Pera aí. Eita, que agora... Ah, pera aí. Eu não tenho mais arma. Acabou. Nossa. Sabia que ia morrer. Na hora. Na hora. Na hora. Você é fraco. Fala, José. Que nada, meu irmão. Tem que começar tudo de novo. Quer dizer... Eu não sei por que ele tá fazendo isso aqui de novo. Pra falar a verdade. Já era. Surprise. Já era. Deixa eu ver aqui. Pra onde que era mesmo? Era pra cá. Esse cara aparece do nada. Do Nader. Olha, tô perdido. Por favor, não. Bora. Selecionaram o rebanho. Ai. Já era. Selecionaram o rebanho. Selecionaram o rebanho. Bora ver se não vai acabar as munições agora. Vai. Só o suficiente. Eliminaram os fracos. Que bom trabalho. Que isso, jovem? Agora eu tô de ramo. Toma. Bom, eu acho que agora vai, hein? Sem sacrificar os fracos. Que isso, jovem? Caraca, fila da mãe. Vai dar susto em outro. Tá, isso aqui é novidade pra mim. Repetir. Nossa, o que que houve já, velho? Repetir, mas é novidade. Fala aí, eu. Porra, nem fala, velho. Isso aqui... Esse jogo aqui já é chato de qualquer jeito. Bora. Devemos ser fortes. Caraca, tu veio parar ou longe aí, meu senhor? Tu veio aqui pra onde eu vim parar, meu irmão? Bora, ele não wait. Opa! 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 Cara, eu passei raiva no terceiro, jogando no difícil. E olha que o 3 não é nem lá essas coisas. Olha o 4zinho. Falou! Já era. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Já era, hein, piloto. Já era, hein, piloto. Corre não, corre não, corre não. Ah, acertei ele, hein. Ah, zerou ela. Aqui é só na pistolinha, rapaz. Ih, eu vou matar a mulher. Vem, lobinho. Olha, fila da mãe. Solta ela, doido. Toma aí, seu... Calma, você não... Você não vai morrer aqui, não, bebê. Vem, ó. Obrigada. Salvou minha vida. Tem mais pessoas por aí, gente. Se você as encontrar, resgata elas também. Que boa. Não deixe esses malditos CDNs pegarem mais gente do bem. Tá, temos aqui... Ih, ah, não. Não quero resgatar ninguém, não, gente. Vixe, tem uma caixa de abelha aqui. Cadê a caixinha de abelha? Falou, bebê, se vira aí. Vou subir a montanha. Agora como? Agora que são elas. Agora que são elas. Agora que são elas. A gente explora todo o mapa. Esse mapa aqui é gigante demais. Caraca, que bicho burro, velho. Olha, pra cá tem helicóptero. Por que que tá esse helicóptero, hein, velho? Ah, você tá longe pra caramba. Tá longe pra caramba. Agora é assim. Parece ninguém, velho. Aqui vai ter alguma coisa. Vou dar um jump aqui. Ó. Tchau. Tchau, tchau. Um carro passou na hora, olha. Bora ficar na estrada aqui. Uma hora aparece um carro. Aí, ó. Aí, ó. Caraca, maluco. O bicho tem peito de aço, velho. Porque eu acertei a cabeça. Os carrinhos daqui é lento, né, velho? Meio. Acho que os caras gostam de... Seguir a lei... Seguir a lei... Lei da velocidade. Vou ver se tem algum quadriciclo. Ó. Tem uma pumazinha. Ó, ela já me viu, já, ó. Não vem, não. Não vem, não. Tchau. Olha aí, um carro aqui, velho. Moscando. Deixa eu só pegar aquela esprega ali, ó. Olha a bomba! E aí, jovem? Gostou? Fala, Lucas. Estou jogando no PC. Agora sim dá pra gente ir embora mais rápido. Bota mais um caindo ainda, velho. Tá bom, cara. Ah, o cara ajuda a nós. Porra, por que que esse carro tá ruim assim, velho? Porra, porra, Lazarinha. Pera aí. Os caras são chatos, velho. Cara, esse meu carro aqui tá muito ruim, velho. Vé aí. Não vai dar pra pegar ele, não. O carro aqui tá ruim pra caramba. Não vai dar pra pegar ele. Oh, essa é a flutuante. Não vai dar pra pegar ele. Calma aí, calma aí, calma aí Ah, seu filha da mãe, chamando ajuda pra quê? Pegar aqui essa caranga aqui, ó Aí sim, moleque Ó Ó Na beira Ai, filha da mãe Sua mãe, na sua beira Ó, os caras não morrem não, véi Os caras tomam chumbo na boca e não morrem Quem tá atirando aqui, véi? Tá atirando em quem, maluco? Ah, é na casa que eu tenho que ir? Deixa eu pegar aquele esprega ali, véi Eles tão atirando em quem? Ah, véi, caraca, tão de louco De urso Calma aí, ó Na sua boca Uma bombinha aí no pé Caraca, moleque Cara, põe com uma metralhadorazinho que eu não vou dar conta não Então eu vou pegar isso aqui, ó Surpresa Já era, meu irmão, acabou Acabou a palhaçada Vambora Caraca, moleque 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 Vá, tá encruzilhada O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Tem gente aqui? Hum, tem rapaziada aqui, velho Peraí, rapidão E não são poucos não, hein? Os caras são muito burros Os caras não me viram aqui, ó Tem dois Três Foi quase que ninguém me viu Ih, ó, helicóptero Um ferrou bonito agora, ferrou bonito Tô aqui, ó Cara, helicóptero Ó, safado Tá vivo Bora, põe a cabecinha Ó, lá ele Ah, só sobrou o helicóptero Vai Mente as caras Já era Ai, caraca Tô dentro Que que é isso, velho? Puts, ferrou bonito agora Feu O que nós temos aqui? Olha Bora, pode vir Toma bombinha aí Pega aí Ixi, tá vindo uma rapaziada grande Já é Caraca, eu odeio esses caras Que vêm no carro, velho Cadê tu, tiazinha? Tá aí, tô falando coisa Ai, eita Olha que zerruela, velho Peraí, vou deixar um presentinho Pra você aqui, ó Tchau Caraca, não morreu Morreu agora, prega Ó, aqui, ó Corre não, tia Corre não, tia Não, atira o que? Toma Cabecinha Cabecinhas irão rolar A bichinha correu com medo, velho Não tinha mais ninguém pra te ajudar, né? Ficou aí Não, atirei-me Cadê os caras? Deixa o helicóptero Ih, caraca Agora ferrou Entra aí Ali já era Cadê o outro? Vocês não cansa não Ih Toma aí, ó Corre não Tá de capacetinho esse prego Aí, agora já era Toma, na sua cara Hum Pô, os caras tão apelando, velho Cadê esse? Ó o maluco correndo Ficou com medinho? Oi? Oh my god Vou pegar aquele prego ali Pila da mãe É você que tá com Ah Então peraí Vem daí, vem daí Me empresta aqui Toma Cadê minha arma Essa aqui não Essa arma aqui é Fuleirinha pra caramba Conseguiu de novo Bom trabalho Você e eu vamos fazer Montana voltar a ser o que era Vou te falar Que tal levar a velha Nancy Sair por aí Dando uma geral Nesse condado Pra que todos os potenciais eleitores Vejam quem é que tá do lado deles Ai, caraca Que susto Peraí Caraca, maluco Peraí, fila da mãe Sai da Nossa senhora Cadê o outro? Vamos logo, vai Acabou Chega Chega de palhaçada Caraca Que susto Maluco Deixa eu ver Se meu carro ainda tá ali Tá lá Intacto Tem gente ainda Ah, o caminhão Quer ver? Vou acertar na cabeça dele Olha Olha que helicóptero safado Bora 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 que o jogo tá ficando emocionante agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ir Vou acertar na cabeça o que que nós temos aqui e aqui vai ter uma galera cadê e aqui vai ter uma galera cadê o cara tá aqui aqui ó aqui é um campo de batalha e já me viram o que é isso cara vem tranquilo maluco a saúde sabe aqui ou ai sai daqui caraca dá um gelo quando esse prego e caraca peraí a 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 posto avançado ai caraca fala tio tá aqui tem que ficar esperto aqui esses lobinhos nojento ah tá lá em cima já era hum o cara de capacete ih já me viram toma isso otário cara o bicho não morre nem que a moleca pronto tô com o alarme agora o trem ficou bom mesmo nossa velho capo lobo sua cara vai doido vai doido entrei 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 pronto ai caraca 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 não vou morrer de novo aqui não né pelo amor de deus pera ai pera calma 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 me dá um tempo pera deixa eu recarregar calma pronto ó o lobo nossa fila da mãe os caras não dá tempo deixa eu vazar daqui tá cadê cadê tá tô aqui ó do seu ladinho ó o lobo mata esse preto peraí 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 morre doido ali ó vai lá vai lá vai lá vai lá vai pronto agora tá de boa surpresa calma tio tá vivo ainda peraí deixa eu acabar com pronto acabou com esse sofrimento ferrou 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 calma eita os caras tem peito de aço velho ferrou esse aqui tá foda falou entra não dá pra entrar tô totalmente ferrado ah beleza dá pra respirar aqui um pouquinho não velho cadê os caras que eu tô sem munichin caraca o maluco vem aqui moscando aqui velho tem que derrubar esse helicóptero velho como que eu matei esse cara que tava ali quer dizer não matei quer dizer eu matei deixa esse helicóptero vai lá vai lá pra outro lado vai senão você é obrigado a te derrubar daqui velho aqui ó vem pra cá vem vem aqui na frente caraca velho os caras não me deixam em paz peraí acabar com esse aqui esse aqui hum perrou 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 não cara esse aqui tá bom gostei esse aqui tá difícil eu quero me desculpar pelos danos podem me abordar as pessoas do motor bora lá again eu nunca quis que nada disso acontecesse me trazendo aqui sobre a gente conseguiu mais do que conversar pelos animais na boca agora já me viram já sabem que eu tô na área ó o safado ali tocando meu cara é muito doido né velho não 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 sobe 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 o cara tá embaixo de mim aí velho caraca que jogo apelão tchau ó ó o lúbo putz deixa eu me afastar aqui um pouquinho peraí caraca que lobo chato véi bora ó dessa vez eu não tô nem aí velho vou chegar tocando terror dessa vez não vou morrer não o cara já sabe que eu tô aqui ah lobo fila da mãe peraí seu zé roela cara morre não morre não morre não sustenta segura segura sustenta cadê o lobo vem lobo vem lobo aqui já era o outro correu sai lobo cara que lobo chato véi vem cá lazarinha pronto já era vem cá doidão na boquinha na boquinha vem na boquinha nossa aquela ali deu pra ver de longe um estouro na boca uai você tá doido é véi opa tchau obrigado pronto já era já era já era já era já era já era meu irmão meu irmão o vlog do cara que que é isso fi vai ó ó ó o helicóptero chegou tá um negócio que eu preciso tá bem aqui ó pronto tem que derrubar esse helicóptero aqui véi e caraca tem outro ah não eu fiquei preso hein caraca maluco não corre não não corre não calma pera calma 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 não véi pera aí ah não melhor que eu ia pegar o míssil aqui olha aí véi os caras tão apelão véi e aí e aí Tá, bora lá em cima Tentar destruir o alarme primeiro Apesar que são dois, né? Vou ter que destruir esse daqui e correr pra destruir aquele outro ali Deixa eu ver o que isso eu tenho Joga uma lá Sai, lobo! Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Aqui, 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 aqui! Vaza, 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 vaza! Caraca, meu irmão! Os caras tão muito apelões Bora, José! Acorda aí, maluco! Bora! Bora, tiozão! O rim é aquele prega ali que tá de capacete, velho Alguma coisa tá vindo E se a gente não se preparar Vamos perecer Ai, droga, vaza! Vaza, 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 vaza! Vocês têm mais porco Tem gente vindo de todo lugar para se juntar aos Whiteales Você tá dando esperança pra elas de novo Isso estava em falta muito tempo, gente Há muito tempo E joga pelão, véi Fala, Vitinho, esse aqui é o Far Cry 5 Bora, se eu morrer aqui agora já era, meu irmão Que é a minha última chance Agora dá a volta Vem, o que mais dá raiva aqui é esses lobos Ó, os caras já sabem que eu tô aqui Ah, então, cara, alarmizinho Seu zero Os caras todos entraram ali, ó Pronto Ainda tem mais um Vaza, vaza Ih, caramba, aqui eu vou ficar preso, peraí Pronto, pode vir todo mundo Não, 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 não Vaza, vaza Ó, os lobos Ai, véi Vem Pega a bombinha aí, otário Tchau, tchau pra vocês Tchau pra vocês Tchau, obrigado E morreu uma meia dúzia ali, véi Uits Vai, doido Corre Bora, estou aí de Estou aí de volta Toma, seu otário Cadê, cadê, cadê Você agora não vai vir helicóptero mais, não Bora, cadê você Olha os caras ali Deixa eu ver Ué, eu pensava que tava aqui O que eu tava precisando Hum, ó o bestão ali, ó Tô aqui, ó, tal Ui Ah, véi Que jogo Ai Que jogo mais Apelão Valeu Cara, a gente se vê na próxima Daqui a pouco eu volto aqui pra finalizar esse jogo aqui Que esse jogo aqui tá chato É nóis Tchau Tchau Obrigado.